E aí galera, tudo bem com vocês? Então no vídeo de hoje vai ser uma responde 3, 4 Que faz um tempinho que eu tô sem fazer E eu pedi pra vocês me mandarem perguntinhas lá no meu Instagram Se você não me segue, vai lá me seguir Eu vou responder algumas aqui pra vocês, muitas curiosidades que vocês têm Algumas coisas que eu nunca respondi aqui no canal, realmente Vou comer o meu salgadinho Porque vem muita pergunta por aí E eu vou ficar muito bom A primeira pergunta é do Isaac Passos E ele perguntou Por que você pretende voltar pro Brasil e quando isso vai acontecer? Então, meus motivos de querer voltar pro Brasil Eu quero fazer faculdade lá no Brasil Eu não quero fazer faculdade aqui Gente, tipo, Brasil é a minha casa Eu me sinto mais em casa, sabe? Aqui nos Estados Unidos eu não me sinto totalmente em casa Mas como eu já disse, isso é muito diferente de pessoa pra pessoa Você tem que colocar tudo na balança e ver o que mais compensa pra você Pra mim, no meu caso Com as minhas coisas, com a minha idade Com as coisas que eu quero fazer É melhor voltar pro Brasil Entende? Então, por isso eu decidi voltar Mas essa regra não vale pra todo mundo, entende? Tem gente que é realmente muito melhor ficar aqui E quando isso vai acontecer? Eu não sei quando Realmente eu não sei Depende muito de coisas que não dependem Gente, eu tô com meu AirPod aqui Eu tô gravando vídeo com o AirPod Depende de muita coisa que não depende só de mim Então, eu preciso de mais um tempo aí Pra saber realmente quando isso vai acontecer Próxima pergunta Como é a segurança aí nos Estados Unidos? De assalto e essas coisas Então Eu nunca morei em cidade, tipo assim Muito violenta no Brasil Então eu acho que assim Se você mora num Rio Na São Paulo Que são cidades maiores e com mais índice de violência Você vai levar um choque maior, assim, sobre isso Porque aqui você pode andar com o celular na mão, tipo Mulher, andar no escuro, é tranquilo Tipo, sabe? É bem mais tranquilo realmente Do que no Brasil Até mesmo onde eu morava Porque eu morava em cidade pequena Já morei em algumas cidades um pouco maiores Mas Eu não tomei tanto um choque assim Porque eu não vivi uma realidade muito, né? De um lugar violento Que tinha muito crime e tal Mas aqui é realmente muito tranquilo nessa questão Você pode andar com o celular na mão AirPod no ouvido Apple Watch Aqui, bolsa Que na maioria não mexem com você Mas existem algumas cidades que são sim perigosas Um exemplo que tem aqui perto de mim é Baltimore Se vocês pesquisarem, vocês vão ver É uma cidade bem violenta Com índice de criminalidade grande Então assim, é mais perigoso você fazer isso Então você tem que olhar bem onde você tá Porque aqui também não é o céu Acontece Tem Mais menos que o Brasil A Nathalie 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 Perguntou Em qual cidade dos Estados Unidos você mora? Muita gente me pergunta isso Eu acho que eu nunca respondi isso aqui claramente Eu moro no condado de Montgomery Na cidade Chamada Silver Spring Que não é exatamente uma cidade, gente Porque onde eu moro São vários condados Que são, tipo, muito juntos E as cidades que eles falam É como se fossem bairros Tipo, é igualzinho uma cidade Que seria o condado Na verdade tem vários condados Maryland em si parece uma cidade Pra ser bem sincera com vocês Porque é tudo muito junto, sabe? Você não tem que pegar Uma estrada pra ir em tal lugar Então eu não sinto que Silver Spring seja uma cidade Nem o condado de Montgomery Porque pra ir Ali Em lugar 40 minutos daqui Você fica fazendo boas cidades Entende? Tipo, você não viaja Mas enfim Eu moro em Silver Spring No estado de Maryland Respondendo a sua pergunta Próxima A Yasmin perguntou Algo que os norte-americanos Fazem no dia a dia E você acha estranho? Gente, pra ser bem sincera Eu estranhei tudo no começo Mas isso aqui virou Meio que uma realidade pra mim Porque Eu tô há dois anos aqui Mais de dois anos já Então Eu meio que tô Habituada com as coisas estranhas Digamos assim Não Isso não é uma coisa estranha Mas é uma coisa que eles fazem Todos os dias E que foi novidade pra mim Quase todo mundo Tipo assim Muita gente Toma Starbucks Ou Ducking Tipo aqueles cafés Sabe? De copo Eles passam todos os dias de manhã Pra pegar o dito do café E isso é meio Tipo, pra mim Porque no Brasil A gente toma café em casa, né? A gente não passa no drive-thru lá Pra pegar o nosso café E eles fazem isso todo dia Super, super, super comum A próxima pergunta é da Ju E ela perguntou Quantos anos eu tenho? Qual a minha idade? E eu nunca respondi Eu não sei porquê Eu acho que tipo Eu pensei Ah, é uma pergunta nada a ver Eu não vou responder Porque eu já devo ter respondido E eu fui olhar E eu nunca respondi essa pergunta Gente, eu tenho 18 anos Eu faço 19 dia 23 de setembro de 2021 Então, é, eu tenho 18 Muitos de vocês acham que eu tenho 15, 16 anos Quando eu falo que eu não tenho 16 Vocês chocam lá no Instagram Eu fico Gente, quantos anos vocês acham que eu tenho? Comentem aqui embaixo Quantos anos vocês achavam que eu tinha? Como foi sua despedida com seus amigos no Brasil? Eu não me despedi de ninguém Foi literalmente a história que eu contei no TikTok pra vocês É, eu falei que eu ia passear E eu acabei não voltando Hum Gente, eu não gosto de despedida Eu odeio despedida Então assim, pra sofrer menos Eu não falei E tipo assim Eu não contei pra 90% das pessoas que eu conhecia Eu falei que eu ia passear pra 10% Então só 10% sabia que eu ia viajar 90% só viu meus stories lá em Miami, em Orlando Que foi onde eu parei a primeira vez E foi isso, gente Agora estamos aqui há dois anos E a galera achou que eu ia vir passear Acontece, gente Foi tudo porque eu realmente não gosto de despedida Perdão, amigos Amo vocês Um dia eu tô aí pra ver vocês Venham me ver A próxima pergunta é da Duda E ela perguntou Por que você não anda com um americano? Não é que assim Eu odeio americanos Eu assim Tenho ranço Eu não quero chegar perto É porque o meu ciclo de amizades Começou com brasileiros E querendo ou não Você se sente mais em casa Com pessoas que são da sua nacionalidade Eu cheguei aqui Os meus primeiros amigos foram brasileiros E eu fui conhecendo brasileiro, brasileiro, brasileiro E o meu ciclo de amizades Fechou ali nos brasileiros E eu não me sinto à vontade com americanos Eu, maressa Não me sinto à vontade com americanos Eu não sei Eu tive alguns amigos Quando eu tava na escola Que foi ano passado Que a minha escola parou faz um ano Pra quem não sabe E nunca mais voltou, tá? Eu tinha alguns amigos lá, sim Mas depois que acabou a escola Eu me afastei muito Tipo assim Quase de ter nenhum contato Tem um ou dois aí Que eu converso Uma vez a cada três meses E só E os meus amigos brasileiros continuaram Porque a galera ali Que fala a minha língua Que eu consigo me sentir 100% à vontade De estar junto Foi o que aconteceu, sabe? E aqui onde eu moro Tem bastante brasileiro Então eu tive essa Obviamente que você vai escolher O que é mais confortável pra você, né? Ali entre me enfiar nos americanos Talvez eu deveria ter feito isso Pra aprender inglês mais rápido Talvez Deveria, né? Sendo bem sincera Eu deveria Mas a gente sempre opta Pelo caminho mais fácil Que foi andar com os brasileiros Que eu já tava acostumada com a língua Que eu já sabia tudo Do que entrar ali Numa nova cultura Então Essa foi a minha escolha A próxima pergunta é Algo que você ainda quer muito fazer Gente Tem tanta coisa nessa vida Que eu ainda quero fazer Eu vou fazer aqui uma Pequena lista de coisas Que eu quero fazer Antes de voltar pro Brasil ainda Andar de helicóptero Que eu nunca andei de helicóptero Na minha vida Eu quero muito andar de helicóptero Principalmente na Viola Lodbang Jump Sério Muita vontade de pular de bungee jump Paraquedas Andar de paraquedas também Jetski Pilotar de ski Que eu nunca fiz também Gente, eu não sei mais o que lembrar agora Mas a lista É assim, ó É nove Vocês não têm noção Então Prepare aí Que vai ter muito vídeo no canal ainda Eu vou vlogar tudo que eu fizer pra vocês Próxima pergunta é da Luana Qual é a melhor loja de roupas na sua opinião? Isso é muito de gosto pra gosto Mas na minha opinião O que eu tenho mudado muito ultimamente Eu tenho gostado muito de roupas de small business Então assim Eu não tenho como dizer pra vocês Uma loja só Mas por exemplo Essa blusa aqui É de uma De um small business Então tipo Eles têm umas roupas muito legais E super customizadas E lindas, sabe? E a gente não dá valor pro small business Small business são as pessoas que fazem Tipo na casa delas As roupas e tudo mais Que não são lojas grandes Eu vou deixar aqui embaixo O nome de algumas passando Que eu gosto bastante E eu aprendi a valorizar Esse tipo de trabalho E realmente é muito bom Se você for ver Tem coisas muito bonitas Até muito mais bonitas Que essas lojas grandes Mas de loja grande Que eu gosto É a Shein Admito Eu gosto muito da Shein E a Winter Store Que é uma loja tipo De roupas mais Um pouco mais elaboradas Mais chiques E também tem a Fashion Nova Que eu uso pra comprar As roupas assim Mais também bonitas Que foi a roupa que eu usei No meu ano novo Era de lá Enfim Roupa para ocasiões especiais Mas roupa de dia a dia Assim eu compro mais na Shein Mesmo Eu enjoo muito fácil de roupa Eu acho que tipo Não faz sentido Eu comprar uma roupa Mais cara Se eu sei que eu vou enjooar Porque eu sou muito chata com roupa Eu enjoo Tipo eu compro Uma semana depois Eu não quero mais usar Então Muito melhor Comprar em loja baratinha Que aí eu consigo ficar Comprando, comprando, comprando Pelo mesmo valor E eu gosto mais De ter variedade E poder mudar sempre Próxima pergunta Quando vai terminar a escola? Gente Finalmente Eu tive assim Vários Fases da escola Da minha vida Que eu sou um ano e meio atrasada Eu já devia estar formada Ano 2019 Mas aí por causa de mudanças Aconteceu que quando eu era pequena Eu acabei não passando Uma série que era proteína Do que foi naquela mudança De série pra ano Sabe? Gente, eu estou me irritando Com o meu começo Eu não sei o que vai acontecer Eu me formo Minha formatura é dia 11 de junho Mas as minhas aulas param Na metade de maio Porque os seniors Que são do último ano Param antes É isso Outra pergunta É se eu já me apaixonei Por um gringo Gente, não Eu nunca tive Um gringo próximo de mim A ponto de eu ter a oportunidade De me apaixonar por ele E não pretendo Qual foi a pior decisão Que já tomou aí nos Estados Unidos? Gente, não sei Eu acho que não teve A pior decisão que eu tomei Assim Eu acho que Todas as decisões Que a gente toma Vem para a gente aprender Alguma coisa Então Eu não acredito que exista A pior decisão Que eu já tomei Não existe isso Eu acho que cada coisa Que você faz Cada atitude que você toma Cada decisão Te levam Para um caminho E tudo está te ensinando algo Então eu não acredito Que teve uma decisão Horrorosa Que eu tomei Sei lá Eu não acredito muito Nessas coisas Então, gente Foi esse o vídeo Eu espero que vocês tenham gostado Não esquece de se inscrever no canal Não esquece de deixar o seu comentário Ativa o sininho Para chegar a notificação Para vocês Todas as vezes Que tiver vídeo novo E é isso, gente Um beijo para vocês E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo Tchau